Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no ar aqui. O nosso tema hoje é revelação para o mês de agosto. Revelações e previsões para o seu mês de agosto, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Vamos descobrir juntinho quais são as revelações e as previsões para o mês de agosto. Para o seu mês de agosto, mentalizaram? Para quem não mentalizou, ainda mentaliza. Escolha, você pode escolher mais de uma opção também, tá? O importante aqui é que você tenha a sua previsão e revelações para o seu mês de agosto. Canal Enigma do Oriente. Já compartilhou esse vídeo? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. À medida que você se inscreve, você deixa o seu like, o canal cresce. E o canal crescendo, quem ganha somos todos nós, tá bom? Opção número um é o diamante da cor vermelha. Opção número dois é o diamante azul. Opção número três é o diamante dourado. Opção número quatro é o diamante verde. Faça a sua escolha, mentaliza, coloca a sua energia, tá? E vamos ver quais serão as previsões e as revelações para a sua vida. Vou dar início para quem escolheu o diamante da cor vermelha, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da nossa promoção de cinco perguntas. São cinco perguntas que eu respondo via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá pessoal? Basta você escolher um dos oráculos. E vamos ver aqui agora suas previsões e revelações para o mês, para o seu mês de agosto, né? Mentaliza a resposta que você está esperando. Mentaliza o que você quer saber. Traz a sua energia para cá, tá bom? Revelações poderosas para o mês de agosto. Previsões maravilhosas para a sua vida no mês de agosto. Fala pra mim a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, o seu país. Da onde você está vendo esse vídeo? Aonde você está? Vamos lá pessoal, pra você que fez a sua escolha pelo diamante da cor vermelha. Previsões e revelações para o mês de agosto. Bom, o seu mês de agosto, você que está vendo esse vídeo aí, vai ser um mês de muita paixão, de muita superação dos desafios. Você vai estar mais atrativa ou mais atrativo. E vejo aqui no mês de agosto, você passando por um momento onde você consegue criar oportunidades amorosas novas. Eu vejo mais opções na sua área amorosa. Vejo você vivendo algum tipo de paixão no mês de agosto. Você estando mais receptiva ou mais receptivo para paixões, tá? Vejo você conseguindo superar alguma coisa que deixou ferida no seu coração. E no mês de agosto, você tendo aí envolvimentos amorosos, paixões ardentes aí, tá? E isso é fato. Isso realmente vai acontecer porque está muito forte aqui na mesa. Ou seja, o seu mês de agosto vai começar realmente pegando fogo, né, gente? Você estava quietinho, quietinha, mas esse mês de agosto aí você vai realmente dar a volta por cima e você vai sair da paradês que estava, tá? Eu vejo, você vai ficar indecisa ou indecisa nesse mês de agosto, tá? Vai ser um mês onde você vai ter um pouco de falta de clareza. Por quê? Vai aparecer oportunidades novas que vão gerar dúvidas na sua mente. Mas, sim, as coisas vão melhorar. Isso é um fato, tá? Como eu falei, você estava parada, parada, você não sabia o que fazer. Só que esse mês de agosto vem mostrando caminhos pra você. Vem mostrando oportunidade. Se você está solteiro, esqueça o passado para você aceitar o novo amor que está vindo. Se você está solteiro ou solteira, é hora de esquecer o passado e viver um novo amor aí. Porque tem um novo amor pra chegar no mês de agosto pra você. Você precisa estar de coração limpo, tá? Pra você ter uma energia positiva, pra favorecer você a conhecer esse ser humano aí que está te esperando, tá? O mês de agosto é um mês propício pra você na área do amor. Eu vejo muita coisa podendo acontecer boa na sua área do amor. Essa falta de clareza, essa falta de... Essa falta de vontade de viver que você estava vai passar. Na área do amor você vai ter resoluções fortes nesse mês de agosto, tá? É um mês também onde você vai ter um encontro íntimo com quem você queria. Eu vejo você realizando algum tipo de sonho também, tá? Você tendo satisfação amorosa com quem você gosta. E preste bem atenção. Tudo indica que esse mês de agosto você vai estar num relacionamento sério com alguém. Vem satisfação sexual, vem aí paixão, desejo, vem plenitude. E vem relacionamento. Por isso esqueça o passado se você quer um amor novo. Se você não quer um amor novo, quer um amor do passado, é essa pessoa que vai aparecer novamente nos seus caminhos aí, tá? Mas é um mês onde você pode ter certeza que o trabalho que você veio tendo de se dedicar a alguém vai valer a pena. Se você está conhecendo alguém, vai valer a pena. Você vai superar qualquer tipo de obstáculo que venha atrapalhando a sua vida ao decorrer dos anos, tá? Elimine a sua dúvida, acredite, abote a afirmação na sua mente, tá? No mês de agosto, sua relação amorosa, sua vida amorosa vai andar, tá? Eu vejo você conseguindo equilibrar as coisas, tá bom? Acabe com as mágoas pra você colher tudo que é seu por direito. Não aceite relacionamento desigual, tá? Tem uma pessoa que te deseja bastante ou vai te desejar bastante e quando te ver vai ter uma atração física fora do normal. Ou seja, gente, isso acontece com rapidez. A carta do carro fala de movimentações rápidas, tá? Fala de evolução da situação com rapidez e fala de mudança positiva. O que nós temos aqui? Nós temos os oráculos, o oráculo te dizendo que o mês de agosto, a revelação surpreendente, a revelação que você está tendo, a previsão, é que sua vida amorosa vai deslanchar. Eu vejo aqui acontecendo com rapidez, tá? Muitas de vocês vão acontecer nas primeiras semanas de agosto. oportunidades de crescimento, oportunidades de felicidade. Dez de espadas. Dez de espadas fala o que pra gente, gente? A carta dez de espadas fala que você não vinha, tá? Passando por uma boa situação. Você estava triste, estava sentindo derrotada ou derrotada, mas acabou essa fase, entendeu? O mês de agosto vem pra limpar essa fase da sua vida. A carta da estrela fala que a espiritualidade está trabalhando ao seu lado, tá? Você teve esperança, você acreditou e por isso que você vai ser recompensado ou recompensada, tá bom? Vem uma abertura boa nos seus caminhos, vem uma renovação, vem uma limpeza forte na sua vida. Lembrando, pra maioria das pessoas aqui é um amor novo. Mas se você quer alguém do passado, pode ser que essa pessoa seja alguém do passado também, tá? Mas o mais importante é a renovação. A renovação importante que vem pra sua vida aí, tá? É uma previsão muito forte pra sua área amorosa. É uma previsão que faz com que você acredite ainda mais na sua vibração espiritual, na sua energia. Porque nós temos que acreditar no espiritual, pessoal. Seja qual for. Seja na igreja, seja no canobleno, na Umbanda, seja no budismo. Não importa, pessoal. Acredite, tenha fé. E com fé você consegue tudo. Entenda de uma vez por todas. Converse com o universo. Acorde, agradeça o dia que você está tendo. Quando for dormir, agradeça a noite que você vai ter. Agradeça pelo seu dia. Coloque no universo, pessoal, se você aceita o que o universo está trazendo pra você. Coloque nos comentários. Eu, fulano de tal, aceito tudo que o universo tem pra mim. Coloque isso e veja o milagre acontecendo. Muitas pessoas que estão no canal já conseguiram seus objetivos aqui, tá? Apenas com essas afirmações. Apenas com um simples gesto de querer mudar a vibração. Quando você vibra positividade, você atrai a positividade. Então, seja você mais um ou mais uma, coloque aí, ó. Eu permito as mudanças que estão pra acontecer na minha vida. Eu aceito as mudanças. Diamante da cor azul agora. Revelações, previsões pro seu mês de agosto. Pessoal, diamante vermelho foi maravilhoso, hein? Lembrando que se não combinar com a sua realidade, assista a qualquer outro montinho ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Quero mandar o pessoal do Japão, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Suíça, Suécia, Portugal, Alemanha, França, Itália, todo mundo do meu Brasil, maravilhoso. Muita gente participando do canal. Pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, pessoal de Minas Gerais. Muita gente aqui, ó. Pessoal da Amazonas, gratidão. Pernambuco. Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Revelações e previsões para o diamante da cor azul. Para você que escolheu o diamante da cor azul, qual será a sua revelação, a sua previsão para o seu mês de agosto? Mentaliza, traz a sua energia para cá. Vamos descobrir aqui juntinhos, ó. Revelações e previsões para o seu mês de agosto. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, deixe o seu like. Ative o sininho, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui agora. Revelação para o diamante da cor azul. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui, ó, o diamante da cor azul, qual é a sua revelação, qual é a sua previsão para o mês de agosto? Agosto, mês da sua virada, o mês onde você vai equilibrar as coisas, o mês onde você vai dar a volta por cima, pessoal. O mês de agosto é o mês que vai te trazer uma segurança, uma estabilidade muito forte, num relacionamento que você tanto deseja também. Primeiro eu vou falar de relacionamento aqui. Aqui saiu duas áreas, tá? É o mês que vai te trazer segurança, tá? E estabilidade. É o mês onde vai chegar notícias, a mensagem do que você tanto está esperando. Pessoas que escolheram esse montinho, esse diamante azul, são pessoas que estão esperando a mensagem de alguém, a resposta de alguém. Pode ser uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas essa mensagem chega sim e chega renovando a sua vida, te dando mais alegrias. Quem está esperando a declaração de uma pessoa, esse ser humano vai se declarar, essa pessoa já planeja fazer isso, tá? Eu vejo essa pessoa equilibrando as coisas, tendo mais compreensão do que ele ou ela quer, e sim se declarando. Aonde vai te trazer uma vitória parcial, tá? Eu vejo aí essa pessoa trabalhando duro para demonstrar o que gosta de você. O mês de agosto já traz para você uma resolução também na vida amorosa, um equilíbrio. Também avisa aqui para você evitar fofoca, evitar comentários, evitar se meter em coisas dos outros, tá? Para que isso não te traga problemas. Então, evite confusão nesse mês de agosto também, é o que pede. O mês de agosto fala, é falado aqui que você vai sim, você que está solteiro, viver um possível casamento. Eu vejo aí você vivendo um casamento, relacionamento, momentos amorosos muito fortes. Vem algum tipo de união para você. Muitos de vocês aqui é uma pessoa que você já quer há bastante tempo, que você tem um apego, que você deseja. E vem aí uma facilitação para vocês terem envolvimento aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vocês vão sim fazer sexo, vem aí paixão, desejos. E é uma pessoa que eu vejo esse ser humano muito apegado a você também. E por você ter esse apego todo a essa pessoa, você vai ter essa pessoa. O mês de agosto começa a equilibrar essas energias, só que fala para você evitar de falar muito para os outros, tá? Muitas coisas deixam de acontecer na sua vida porque você fala muito. Fora essa pessoa que você quer muito, vem outras opções para você também, tá? Pode vir também pessoas que já têm um relacionamento, pessoas casadas ou casados, querendo se envolver com você também. Porque você vai estar sim mais envolvente, você vai estar mais atraente. E por isso que eu falo que vem aí muitas amizades coloridas para você aí. Vem uma renovação muito forte na sua vida na área do amor. Aqui você vai conhecer mais pessoas, você vai estar interagindo mais com pessoas aí. E isso vai te deixar mais em evidência, né? Isso vai fazer com que você atraia mais olhares. Preste bem atenção. Você vai conquistar a pessoa que você deseja muito. Mas vem outras opções para você até melhores, tá bom? Na área profissional. Na área profissional está chegando para você uma segurança aí bem forte, uma estabilidade boa aí. Para você que quer uma nova oportunidade, novo emprego, vem esse novo emprego. Vem o momento aí de você conseguir sim, cara, esse resultado que você queria. Vem aí oportunidade de novo emprego ou de uma promoção no trabalho. Aí você tem que adaptar a sua situação porque são muitas pessoas, são muitas energias. Mas vem aí um crescimento forte, tá? E se você está querendo abrir alguma coisa, eu vejo aqui você sendo dono do seu próprio trabalho, do seu próprio ganha-pão, né? Vamos colocar assim. Eu vejo você sendo dono, virando patrão aí, abrindo alguma coisa para você que quer isso na sua vida. E fala-se também para você eliminar as dúvidas. Se você quebra alguma coisa, não tenha dúvida. Meta a cara que vai dar certo, entendeu? Você tem espírito de liderança e isso ajuda muito a você conseguir seus objetivos. Se você fez algum tipo de concurso, tá? Você vai passar nesse concurso também, porque eu vejo que você nasceu com esse dom de liderança, nasceu com esse dom de... com esse poder, na verdade, né? Se você equilibrar a sua energia, tudo que você quiser você consegue. Mas muitas vezes você mesmo fecha seus caminhos. Aqui fala que alguma coisa na área financeira que você está querendo, você vai sim equilibrar essa situação e você vai tirar bons frutos, tá? Você vai conseguir, assim, uma vitória parcial do que você quer. Aqui fala de possíveis parcerias, aonde você vai ter uma lealdade nessa parceria. É uma união, é alguém que pensa como você. Você pode acreditar que a espiritualidade está olhando pra você. A espiritualidade está te ajudando nesse momento. Vejo você se comunicando muito. E com isso você conseguindo, sim, atrair bons momentos aí pra sua vida financeira e sua vida profissional. Vai passar aí por uma grande mudança também, tá? Eu vejo você conseguindo controlar mais o seu dinheiro, controlar mais a sua estabilidade. Você vai ter uma estabilidade. Cuidado só pra você não botar dúvidas na sua mente. Porque a única coisa que pode te destruir são as dúvidas, tá? Vem um crescimento pra você muito bom aí. Vem aí um momento aonde você vai... A garganta tá bem ruim, gente. Você vai entrar num período de evolução, de abundância, de prosperidade, tá? Vem um crescimento muito bom aqui pra você na área profissional, na área financeira. Então, desde já, agradeço aos oráculos. O oráculo trouxe pra você uma resposta maravilhosa. O oráculo do diamante azul. Pessoal, é uma tiragem para várias energias. A tiragem é... Vai bater com você? Vai, mas são muita gente. Por isso que eu ofereço aqui as cinco respostinhas. Pra eliminar qualquer dúvida que você possa ter. Mas o diamante azul, quem escolheu o diamante azul, você vai ter uma abertura de caminho muito boa no seu lado financeiro e no seu lado profissional, tá? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que vão para um emprego novo ou vão trabalhar por si mesmo, né? Vai virar dono da própria empresa, do próprio trabalho. Ou você vai passar em algum tipo de concurso. Aí vão falar, mas aí tá muito vago. Não tá vago, a tiragem é coletiva. Saiu aqui, cartas de liderança, cartas de poder, cartas de realizações, tá? Então agradeça ao universo. Coloque nos comentários. Eu aceito, eu permito e pronto, gente. Eu permito minha vaga no emprego, eu permito que a minha empresa dê certo. Apenas isso. Coloque isso, vibre isso e você vai ver a grande mudança acontecendo. Essa foi a opção do diamante azul. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? 9 horas a 18 horas, desculpa. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Traz pra cá sua energia. Mentaliza o que você quer. E vem. Vem pro nosso canal. O oráculo dourado agora, pessoal. Mentaliza o que você quer. Vamos ver o oráculo dourado. O que o oráculo dourado vai trazer pra você hoje. Revelações e previsões para o mês de agosto. Tudinho que vai acontecer no mês de agosto na sua vida. Sendo revelado aqui, ó. No canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que... Qual é a previsão para o seu mês de agosto? Qual é a revelação? Ou qual são as revelações? Traz pra cá a sua energia. Deixe o seu like. Se inscreva. Participe do nosso canal. Quero mandar logo o pessoal... Da onde? Pessoal do Mato Grosso. Pessoal de Olinda. Pessoal... Da Amazonas. Amazonas. Caramba. Pessoal também da Holanda dando oi aqui. Pessoal do Diamante Dourado. Revelações e previsões para o seu mês de agosto. Começamos com a Carta da Lua. A Carta da Lua nos remédios fala que uma coisa oculta que você quer, preste bem atenção. Uma coisa oculta que você quer. Para muitos é um relacionamento com alguém que tem já uma pessoa na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa, no momento tem muita confusão emocional. Mas vocês vão sim continuar tendo esse relacionamento a esse triângulo amoroso. Para quem está no triângulo amoroso, aqui fala que continua da forma que você planeja. Por enquanto esse triângulo vai continuar e vocês vão continuar tendo esse envolvimento no mês de agosto também, tá gente? Logo, logo o que você está planejando vai acontecer. Eu vejo que você quer essa pessoa na sua vida de uma forma única, só para você. Essa pessoa vai sim querer futuramente ter uma família com você e querer ter uma estabilidade. Por quê? Porque o que essa pessoa está sentindo por você vem crescendo bastante, tá? Essa pessoa realmente está desejando você. Ponto. Segunda questão aqui. A segunda questão, pessoas que escolheram esse montinho estão tendo algum tipo de influência espiritual que está prejudicando a sua vida. Pode ser alguém que fez algum tipo de trabalho para você. Por que eu falo isso? Você vive tendo algum tipo de problema onde as coisas não conseguem seguir. Você não consegue ter sorte no amor, não consegue ter sorte no trabalho. As coisas não estão muito boas para você, tá? Por quê? Isso é alguma coisa oculta que está sendo feita para atrapalhar você. Isso pode ser inveja, isso pode ser medo, pode estar te causando medo, insegurança, mas isso tem a ver com algum tipo de trabalho que foi feito, ou até mesmo inveja de alguém, né? Então, você tem que procurar algum tipo de ajuda. A outra questão aqui é que o lado espiritual, trazendo para você um presente, trazendo para você uma surpresa que você tanto quer, que vai sim fazer com que você viva de uma maneira diferente. Quem escolheu esse montinho aqui também vai ter uma concretização familiar. vem chance de você ter um novo amor na sua vida. Esse novo amor vai te proporcionar algum tipo de relacionamento muito sério. Um noivado, um casamento, um morar junto. Vem um compromisso com o êxito. Pode ser também uma reconciliação, se é isso que você quer. Mas o mais importante que essa carta 10 de ouros fala, é que você vai ter a sua vida um relacionamento estruturado, uma estabilidade familiar. Isso que você vem querendo há bastante tempo, tá? E pessoas que escolherem esse montinho também, podem sim ter uma possível gravidez, tá? Se você tem idade, tem condições de engravidar ainda, Sim, você vai poder ter esse filho que você tanto quer. Está chegando para você no mês de agosto, um período de... Um período onde você vai ter uma renovação na sua vida. Eu vejo você realizando um desejo que você quer. Eu vejo você viajando ou alguém viajando para te ver. É hora de você sentar e conversar com a pessoa que você gosta, para você que quer alguém do passado. Para você que quer alguém novo. Ao invés de você conhecendo alguém através de uma conversa, tá? Isso trazendo uma oportunidade de crescimento, tá? E aqui fala para você pensar antes de agir. Não haja por impulso. Entendeu? O mês de agosto traz para você também. Traz para você mais... Como eu posso te dizer? Um ponto de vista diferente. Você vai começar a ver as coisas de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, tá? E no mês de agosto você vai ter a real certeza que uma pessoa do seu passado não te esquece de jeito nenhum, tá? Essa pessoa está com apego a você. Por isso que quem quer uma reconciliação, esse ser humano vai voltar para os seus caminhos. O mês de agosto traz para você também uma movimentação mais forte para você atingir os seus objetivos. Com isso vem possibilidades para você conseguir o que você deseja. Seja no trabalho, seja no amor, seja na área financeira, não importa. Vem felicidade para você no mês de agosto, tá? Você está no caminho certo para superar os seus obstáculos, tá? Mensagens positivas chegando para você aí de estabilidade. Por isso que eu falei. Vem aí estabilidade para você. Pode ser no amor, pode ser na área financeira, pode ser um novo amor, pode ser uma reconciliação. Não importa, mas vem para você no mês de agosto estabilidade. Vem um momento aí que vai acontecer as coisas que você tanto deseja. Para quem está junto no relacionamento, seu relacionamento está passando por magia, está passando por um ano grande, por inveja. Aqui fala para você se programar. Procura ajuda para você resolver isso. Ajuda espiritual. Para você não perder a sua família, não perder quem você ama. Seu relacionamento aí é um relacionamento muito invejado, tá? Por isso que as pessoas tentam te derrubar. Preste atenção. Você vai entrar no período de evolução. Você tem que se comunicar mais com a pessoa que você tem. Abre o seu coração, fale o que você não gosta, o que você gosta, para vocês se entenderem. Com isso você vai conseguir apaziguar as coisas e vejo vocês renovando a vida de vocês. Mas tem que ter algum tipo de ajuda espiritual para isso. Pode ter certeza que a sua vida vai sim ficar muito boa. Se a pessoa te ama, te deseja, te vê como uma pessoa muito especial e não te esquece de jeito nenhum. Só que tem alguém querendo acabar com isso. Então não facilite para essa pessoa. Procure ajuda. Vem um momento favorável para vocês na área amorosa junto com a pessoa que você já tem. E logo, logo essa pessoa vai se declarar mais ainda para você. Vem mais estabilidade nessa relação. Que oráculo bonito, hein? Que previsão sensacional do oráculo dourado. Essa pessoa... Esse oráculo trouxe para você as previsões do mês de agosto. Trouxe as revelações para o mês de agosto. Fortíssimo. Equilibre a sua energia. Acredita no que foi falado. Coloque nos comentários. Eu permito que minha vida amorosa flua. Eu aceito que minha vida amorosa flua, que melhore. Coloque o que você quiser. Mas coloque que você permita, permite e que você aceite. Eu permito, eu aceito, eu recebo. Nunca coloque o que você quer. Quem quer nunca tem nada. Todo mundo que vibra, precisar, vibra, falta, nunca tem. É o recado do canal Enigma do Oriente para você. Não vibre a falta jamais. Se não combina com a sua realidade, assista ao montinho do Diamante Verde, tá? Para o nosso oráculo número 4. Ou, ou, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Você já se inscreveu no canal? Se você está no celular, olha aí esse botãozinho vermelho aí, embaixo na tela aí. Inscreva-se. Vai, não custa nada. Participe, compartilhe e deixe o seu like. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa, tá bom? Vamos para o Diamante Verde, em um oráculo número 4, pessoal. Previsões para o mês de agosto. Revelações para o mês de agosto. Mentaliza aí. Traz a sua energia. Quero mandar um alô para o pessoal de Moçambique. Pessoal de Camarões. Pessoal lá participando. Olha que legal. Pessoal também do México. Gratidão. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. E todo mundo de Niterói, São Gonçalo aqui. Rio de Janeiro, Copacabana, Barra, Recreio, Baixada Fluminense. Meus vizinhos aqui. Todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Diamante da Cor Verde, revelação para o mês de agosto. Traz para cá a sua energia. Mentaliza o que você quer saber. Vamos ver o que vem aí. Será que você vai ter a sua resposta? Bom, para você que escolheu aqui o diamante da Cor Verde, o mês de agosto. O mês de agosto é o mês que chega para tirar o peso das suas costas, para tirar você desse caminho cheio de espinhos, aonde as coisas não dão certo, aonde as coisas não fluem para o seu lado. Aqui fala que longe de você tem uma pessoa que você gosta bastante. Essa pessoa saiu da sua vida por causa de feitiços, de armadilhas que foram colocadas. Você anda aqui por um período muito ruim na sua vida, onde nada dá certo, desgosto. Você está passando por sérios problemas. Muitos de vocês já pensaram até em desistir, mas a espiritualidade segurou você. Por quê? Existe um caminho para você ser seguido. Existe um caminho especial. Os guias, os orixás, Deus, Oxalá, seja quem você quiser falar, está te dando uma nova oportunidade no mês de agosto, tá? Isso mesmo. Você que está vendo esse vídeo aí, meu amigo, minha amiga, vem o recomeço para você. Vem aí o momento de você se reinventar. Sua visão vai ficar mais criativa, você vai ver a luz no fim do noturno, vem inícios na sua vida. Você pode adaptar inícios na área que você quiser. O AIS fala sempre de inícios. Ou seja, se você quer um novo amor, vem um novo amor. Um novo emprego, uma nova oportunidade, melhoras na saúde. Vai acontecer. Você tanto suplicou a ajuda do universo, a ajuda espiritual, e a ajuda está chegando para você, tá? A espiritualidade vai escolher uma direção para você seguir. Acredite na espiritualidade, siga essa direção para você ter um triunfo, tá? Para você obter a ajuda que você precisa. Vejo você conquistando o que você deseja através de uma disputa. Muitos de vocês podem estar brigando na justiça por alguma coisa, podem estar esperando alguma coisa da justiça, podem estar querendo a liberdade. Adapte a sua situação. Preste bem atenção no que a espiritualidade está te falando nesse momento aqui. O seu mês de agosto é o mês que traz para você libertações, felicidade, prosperidade, e é o mês que você vence os seus obstáculos, tá? Presta atenção, você está passando por um período de transição, de reparação. Deixe o positivo entrar na sua vida para você superar as dificuldades. Aqui é falado, que o lado espiritual está falando para você deixar o positivo entrar. Se você não acreditar, não adianta que não dê certo. Então, coloque nos comentários aqui, ó. Seu meu mês de agosto será maravilhoso. Meu mês de agosto é o mês da minha virada. Você particularmente coloca dessa forma. O mês de agosto traz para você aí, gente, superação de desafios. Essa situação que você está no momento vai passar, tá? O que você planeja vai acontecer. Terminamos com a carta do sol. A carta do sol é uma das melhores cartas do oráculo. Que traz satisfação, alegria, sucesso. Traz aí positividade, traz felicidade. Seja qual for o seu problema, você vai vencer, tá? Para quem está na área amorosa, na área amorosa, eu vou falar para você o seguinte. Tem um amor novo, um amor antigo. Você vai ter que escolher entre os dois. Um novo amor chegando, te desejando muito, tá? Demonstrando para você o seu real valor. E o amor antigo. Uma pessoa que está longe, arrependida por estar longe. E querendo essa reconciliação com você. Fiz um resumo bem breve, para o vídeo não ficar tão comprido. Mas a mensagem mais importante aqui fala de quem está querendo uma liberdade. Ou quem está querendo se libertar de alguma coisa, de alguma energia ruim. Alguém que está sofrendo, tá? Vem essa libertação para você. Essa mensagem para o mês de agosto para você é a principal aqui. Sinceramente, eu me arrepiei muito aqui, tá? Deixe o positivo entrar, meu amigo, minha amiga. Pode ser também alguém querendo se libertar de uma doença, de um problema de saúde. Preste atenção. Eu acredito na sua melhora, seja ela qual for. Se você acredita, coloque nos comentários. Eu aceito a minha melhora, eu permito a minha melhora. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Desde já, eu agradeço a todos vocês por mais um dia. Que assim seja, assim será, assim está feito. Gratidão a todos vocês.